Música Fala galerinha da Rato Pet, tudo tranquilo? Hoje vamos falar dessa coisinha linda chamada Abigail Por muito tempo a gente quis uma ratinha Martem Mas estava bem difícil de encontrar aqui no Brasil Então, conversamos com muita gente Até que poucas semanas atrás recebemos uma mensagem dos nossos amigos da Fanretics Dizendo que tinha uma menininha reservada pra gente Ficamos muito felizes, preparamos tudo E no domingo seguinte recebemos essa mocinha maravilhosa aqui em casa Ela chegou aqui aproximadamente com dois meses de vida Muito boazinha, curiosa e bem acostumada ao toque Aproveitamos a oportunidade pra estudar e testar outros métodos de apresentação Afinal, não existe um único método correto de se fazer isso Passamos bastante tempo fazendo carinho nela Preparamos uma galinha menor pra ela descansar E como era domingo à noite, preferimos fazer uma apresentação rápida Mas deixar a introdução na gaiola definitiva pra outro dia Nós fazemos a limpeza das gaiolas e a soltura dos nossos ratos diariamente Então, aproveitamos o momento pra cobrirmos o sofá com uma manta E deixamos a novinha solta sozinha por uns 10 minutos Isso pra ela conhecer todo o ambiente e dar tempo pra ela ficar confortável nele Depois, uma a uma, colocamos as ratas mais velhas no sofá junto com a Abigail Primeiro, colocamos a Pichunguinha Que apesar de não ser muito receptiva com novos ratos, normalmente evita conflitos A Abigail amou a Pichunguinha logo de cara Foi correndo cheirar a nova amiga A Pichunguinha também se mostrou curiosa pela novata Mas quando ela viu que era apenas uma rata, ela preferiu passear pela sala Foi aí que a Abigail começou a tentar brincar com a nova amiga E foi aí que a nova amiga mostrou que não queria muito brincar com ela Era muito nítido que a novata queria interagir e que a Pichunguinha não queria muita intimidade Em seguida, colocamos a Úrsula no sofá Ela é a mais nova e menos dominante das nossas ratas Então imaginamos que seria a mais receptiva das três Mas estávamos enganados Ela não deu a menor bola pra novata Então, por fim, colocamos a nossa rata Miss Bullying 2017-2018 Pandinha no sofá Ao colocarmos ela no sofá, ela imediatamente começou a sentir o cheiro da novata na manta O que distraiu ela e fez com que a novata pudesse chegar perto e conhecer ela sem problemas Ao ver a novata, ela simplesmente a cheirou E como todas as outras, preferiu não dar intimidade Até o momento, o Abigail gostou mesmo foi da Pichunguinha Ela não podia ver ela que já ia lá sarrar a coitada E como imaginávamos, em pouco tempo, a Pandinha começou a demonstrar sinais de dominância e intolerância com a novata Nada fora do normal, mas nitidamente a recepção não era das mais tranquilas Foram vários momentos em que a Pandinha deixou a novata tensa ou submissa Enquanto isso, limpávamos toda a gaiola, os objetos e trocávamos as redinhas E a Abigail adorando brincar com a gente Colocamos ela na gaiola limpa e sem nenhum objeto para ela conhecer o ambiente Sem sofrer nenhuma repressão das ratas mais velhas Fechamos a gaiola e deixamos ela lá por aproximadamente 15 minutos Nesse tempo, enquanto ela cheirava tudo, escalava, conhecia cada canto da gaiola E fazia sua higiene pessoal As outras ratas gastavam suas energias fora da gaiola Para demonstrar o contraste de comportamento dentro e fora da gaiola Colocamos a Úrsula junto com a novata dentro da gaiola Para vocês verem que apesar de fora da gaiola ela ser tolerante com a novata Dentro da gaiola o papo é outro Mesmo sem nenhum objeto na gaiola A Úrsula deixou bem claro que ali dentro a pequena não podia fazer o que quisesse Assim como fora da gaiola, a pequena quis brincar o tempo todo E recebeu várias patadas Literalmente, foram altos chutes de karatê na cara da novinha Até que a Úrsula perdeu a paciência e resolveu meter o choque na Abigail E deixar ela sem reação A coitada congelou por alguns minutos Até conseguir entender que era para baixar um pouco a bola ali dentro Daí em diante, toda vez que a Úrsula chegava perto dela Ela ficava bem quietinha O climão durou bastante tempo e a Úrsula determinou uma distância e um nível de energia bem claros ali dentro Toda vez que a novata tentava ir para outro lugar da gaiola Ou se movia rápido demais, a Úrsula ia lá e mostrava quem das duas mandava na gaiola Chegou ao extremo de incorporar a Nazaré Tedesco e tentou julgar a novata do segundo andar da gaiola E depois de cada correção no comportamento, ela se deitava próxima à novata E continuava de olho nela para ver se ela iria continuar seguindo as regras Quando as coisas ficaram mais tranquilas, retiramos a Úrsula e colocamos a pichunguinha E em poucos segundos, ela já demonstrou que seria a mais dominante que a Úrsula E com a experiência anterior, a novinha entendeu rapidinho que era melhor não forçar a amizade Nessas horas, quem tem que se aproximar é o dominante Cada vez que a novata tentava se aproximar, levava uma correção Dava muita dó dela Mas isso faz parte da apresentação A distância dessa vez era nitidamente maior E por um bom tempo, a bigail ficou paradinha num canto Enquanto a pichunguinha desfilava por todos os cantos da gaiola Então já era tarde A gente precisava dormir cedo para trabalhar na segunda-feira E como já sabíamos que a pandinha seria ainda pior que a pichunguinha Resolvemos deixar a novinha descansar em uma gaiola mais segura para ela Aproveitamos que os ratos ficam menos ativos pela manhã E resolvemos colocar a Úrsula na gaiola da bigail Su-cesso A Úrsula estava com muito sono e logo dividiu a minúscula redinha com a novata Até trocamos por uma redinha melhor depois que vimos que o clima era de paz Logo, a Úrsula capotou e deixou que a novinha fizesse grooming nela Depois, elas brincaram de roer madeira juntinhas e por fim dormiram o resto do dia todo No dia seguinte, foi a vez da pichunguinha ir para a gaiola da novata Bom, nada de amizade A novata não conseguiu chegar muito perto e nem interagir de forma positiva Chegou ao ponto da pichunguinha dominar a rede e não deixar a bigail subir Literalmente, a coitada foi expulsa da própria cama Então, todo dia à noite, a gente soltava as nossas ratas na sala E deixávamos a bigail no sofá para ela ter um mínimo de contato com as veteranas Depois de estudar outros métodos de apresentação na internet Descobrimos um método muito curioso e resolvemos testar Obviamente, fizemos algumas adaptações para a nossa realidade Pegamos a nossa gaiola de transporte e colocamos primeiramente a nossa novata Depois, uma a uma, fomos colocando as veteranas Primeiro, a Úrsula, que já aceitava ela Depois, a pichunguinha Cara, ela ama muito a pichunguinha Ela encheu ela de grooming assim que ela entrou na gaiola Mas a pichunguinha ficou claramente aflita com tanta demonstração de amor Mas por incrível que pareça O espaço menor fez com que nenhuma briga acontecesse Assim que estava todo mundo mais relaxada Introduzimos a pandinha E assim como as outras ratas, não tivemos atrito Em poucos minutos, estavam todas deitadas e bem calminhas Após aproximadamente 30 minutos Colocamos a gaiolinha menor dentro da gaiola maior E elas voltaram a se agitar por alguns minutos Mas logo voltaram a dormir todas juntinhas Depois de mais uns 20 minutos Nós abrimos a gaiolinha e deixamos as ratas circularem pela gaiola E logo a novata começou com ousadia pra cima das amigas Ela não fazia por mal Ela só queria se enturmar Mas as velhotas não estavam afim Logo, algumas tretas começaram a acontecer E ela era encurralada pela pandinha e pela pichunguinha Mas a Úrsula meio que amadrinhou ela E se metia nas tretas pra orientar a novata E por um tempinho, ela ficou sozinha e insegura dentro da gaiola Até que a Úrsula saiu da sua toquinha espacial E resolveu fazer companhia para a nova filhada À noite, nós trocamos todas as redinhas da gaiola Pelas nossas novas redinhas da Hats Faction E por ser algo totalmente novo Despertou bastante interesse de todas elas E fez com que elas interagissem mais E se comportassem de maneira menos dominante No dia seguinte, todas já estavam aceitando a presença da novata E agora, ela já dorme, come e brinca com todas elas Algumas brigas ainda acontecem Mas se não acontecessem, elas não seriam ratas Ficamos muito satisfeitos com essa mocinha Queremos muito agradecer a FanRetics por essa menininha maravilhosa E dizer que é um orgulho ter a confiança e a amizade de criadores Tão comprometidos com o bem-estar desses animaizinhos maravilhosos Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo E que continuem acompanhando a Ratopette no Facebook, Youtube e Instagram Um grande beijo a todos e fui! Tchau! 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 Tchau!